Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Eu queria que você explicasse a escalação, onde você promove três mudanças na linha ofensiva de atletas que até então nos últimos jogos não vinham entrando. Cara, a gente fez, na verdade, uma escolha em cima do desgaste que a gente teve. Jogou em Criciúma. Ninguém sabe, às vezes imagina como é que é desgastante sair de lá, enfrentar o que nós enfrentamos, entendeu? Sai de Criciúma, pega quase três horas de ônibus até. Então, assim, chegou num ponto que a gente não tinha outra escolha, entendeu? A gente precisava fazer mudança. E acho que a gente faz, no primeiro tempo, um chance dentro daquilo que a gente queria também. A gente criou oportunidade, poderia ter feito um a zero. Então, não tem que lamentar. A gente não pode ficar toda hora esperando. Por que que é essa escalação? Por que que é aquela? É porque a gente trabalha no dia a dia com os atletas e a gente tem que fazer escolhas. Era muito provável, se eu não faço nenhuma modificação, a gente perde. Fala assim, por que você não mexeu no time, colocou um time mais fresco, um time com jogadores mais descansados. E acho que os jogadores cumprem bem essa função dentro daquilo que a gente esperava. O Ítalo, que era uma possibilidade, ainda precisa de um período ainda de trabalho. Ele tem ido para jogos, jogado pouco. Iniciar com ele era muito complicado. E tanto da avó, quanto do Jacaré, que é mais o Ricardo. Jogadores com muito desgaste. O último jogo já, o rendimento não foi aquilo que a gente sabe que eles poderiam fazer. Então a gente teve que fazer, dentro da situação, era a melhor formação. Sem contar que a gente não teve tempo para treinar nenhum. Zero tempo, não tem como treinar. É só tentar recuperar os atletas. Então a gente tentou fazer essa opção. Acho que a gente teve momentos bons, momentos que não foram tão bons assim. Mas é claro que dói muito para a gente essa derrota. É um clássico, é um adversário que a gente tem essa rivalidade. Era muito importante para a gente hoje não perder, ganhar e vencer. Mas nós temos agora que preparar esses dias que a gente tem pela frente. Para a gente poder enfrentar o operário, contando com o nosso torcedor. Eu sei que o nosso torcedor está muito ansioso para que isso aconteça rapidamente. Mas o campeonato em si, ele tem demonstrado para todo mundo que ele vai ser difícil nessa reta final. Tem muito time que está começando a vencer lá embaixo. Os confrontos estão acontecendo. Então agora é que a gente possa recuperar bem. A gente vai ter tempo para poder treinar. Preparar bem para esse confronto contra o operário. Boa noite, Anderson. Você, o Bahia, é claro que está em uma situação confortável na tabela, na segunda colocação. Tem uma certa distância que está reduzindo ali para o quinto colocado. Mas no comparativo com os jogos fora de casa do Bahia. Nas últimas seis partidas foram quatro derrotas, com essa derrota hoje aqui para o esporte. E dois empates. O que está faltando para o rendimento fora de casa, seja de uma maneira diferente, para a pontuação deixar a equipe realmente de uma maneira mais tranquila nessa reta final da competição para garantir a classificação? Cara, eu acho que a gente tem enfrentado, assim, é claro que a gente quando começa uma sequência de jogos, né? A gente está numa fase, importante que o torcedor saiba, que dos últimos cinco jogos, tirando o jogo do Criciúma desse, nós vamos fazer quatro jogos fora de casa. Não é simplesmente jogar fora de casa. É o deslocamento que a gente tem, é a falta de treino que a gente tem. Tem uma série de coisas que é claro que influenciam. E não só para a gente, é para todo mundo. Está todo mundo tendo dificuldade de vencer fora de casa. Pega um time que está vencendo muito fora de casa hoje. Qual é o time que vence todos os jogos? Tem, difícil, cara. O próprio esporte, como é que é o rendimento fora de casa? Pega o Tom Benz, como é que é o rendimento? O próprio Londrina, como é que é o rendimento? O Vasco, Grêmio. Então, assim, talvez o ponto fora da curva chama-se Cruzeiro. E nem é agora também, que também andou empatando o jogo, perdendo o jogo. Então, o que nós temos que fazer não é só a Bahia, não. Nós estamos com vários times sofrendo com essa dificuldade. Porque o campeonato é assim, é difícil. Chega um momento que o desgaste é enorme. E a gente precisa, claro, encontrar soluções. Uma das soluções é aquilo que as pessoas hoje perguntam. Por que as mudanças? Porque nós estamos buscando soluções. Nós precisamos rodar um pouquinho para ver se a gente tem um time mais fresco um pouco, no sentido físico, para ver se entrega nesses jogos fora de casa. Principalmente, aquilo que a gente espera em termos de competitividade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o segundo tempo do jogo. No primeiro tempo, aí, criou algumas possibilidades. Teve até um gol anulado. No segundo tempo, o esporte pressionou um pouco mais. A equipe caiu muito de rendimento no segundo tempo. Qual a tua opinião sobre isso? Eu discordo. Acho que o esporte foi muito melhor no primeiro, em termos de trazer problemas para a gente. Eu acho, assim, teve pelo menos umas duas chances claras ali para poder fazer o gol. Não acho que aconteceu isso. Acho que o segundo tempo, ele começa melhor para a gente. Nós tivemos, pelo menos, duas ou três boas chances antes de sofrermos o gol. De bola que, talvez, se a gente fizesse o cruzamento correto, a bola poderia ter... A gente poderia ter feito o gol. Ou que, se a gente encaixasse esse último passe, poderia criar uma situação. E o esporte teve a capacidade de fazer isso no momento que ele teve a chance. Ele também teve dificuldade para finalizar, de poder fazer essas situações. Mas na que ele teve, ele teve tranquilidade para poder fazer o envolvimento. E é muito mérito deles. É claro que tem algumas coisas que a gente poderia ter evitado. Mas há muito mais mérito do quarteto deles que envolveu ali do que qualquer outra coisa. A gente tem que ir ao TC também. Os caras jogam para poder fazer o gol. Eu acho que, nesse quesito, é que eles conseguiram traduzir esse envolvimento, essa chance, em gol. E coisa que a gente não conseguiu. Na hora que a gente teve a oportunidade, chegamos com três, quatro jogadores para poder fazer o gol. A gente não conseguiu. A gente teve uma situação de contra-ataque. Se o passe é bem dado, a gente poderia dominar e tentar fazer o gol. Então, eu acho que, nesse aspecto, sim, que há uma vantagem aí para a equipe do esporte. Mas não esse, oh, o esporte não sufocou. Não. Eu acho que, no primeiro tempo, a gente teve mais dificuldade ainda, apesar de ter algumas boas oportunidades. Enderson, como explicar tudo isso que você citou, além de, em dois jogos, com o Criciúme e com o esporte, chute no gol, direto no gol, o Bahia não acertou nenhum. O que foi que aconteceu nesses 180 minutos? Cara, são contingências do futebol, né? Às vezes a gente chuta dentro do gol, o goleiro defende. É uma situação muito menos perigosa do que uma bola que passa cruzada, como aconteceu no Criciúme. Como hoje, do Raí, talvez se ele tivesse acertado ali o cruzamento, é muito mais chance de gol do que simplesmente um chute, chutar por chutar. Eu acho que a gente, é claro, a gente está trabalhando para poder fazer o gol, para poder fazer essa situação. Então, às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas a gente está tentando, cara, assim, né? Bola que vai de cruzamento, bola que passa ali, o último passe, a gente acertar. Porque eu falo assim, o que acontece com um time que não treina? É, vai caindo, performance, é normal. É para todo mundo, não é só para a gente, não. A gente nunca pode ter, talvez, o desempenho que todos esses atletas possam ter, ou o meu trabalho. Quando a gente pega uma sequência que a gente não consegue treinar, treinar e a gente vai só, na verdade, fazer com que os jogadores possam se recuperar. Mas hoje, nós tivemos uma bola na trave, né? Tivemos situações. Não foi impedimento. Foi? Não contou porque foi impedimento. Foi na origem do... Foi de Raí. Foi. Então, eu não sei. Não teve um chute no gol. É, tudo bem, mas estou falando assim, se não está impedido, se não está impedido. E quantos esportes teve? Quantos chutam gol? É que eu falo assim, é difícil de fazer isso. E acho que o esporte fez um bom jogo. É. E a gente pega só assim, ah, não teve chute no gol. Uma marca da incompetência dos dois títulos. Não é, cara. Acho que as duas equipes tentaram, e não é fácil fazer gol, cara. No momento do gol, chutou duas. Tá? Oi? No momento do gol, eles chutaram duas. Uma foi o gol e a outra, claro, defendeu o cruzado. Cruzamento. Foi uma bola cruzada, né? Não, foi um chute. O Sander bate cruzado e o Klaus defende. Tá. Então, duas bolas. Isso. Tá bom. Uma diferença grande. Nós tivemos, talvez, a capacidade de poder tentar fazer, pelo menos, duas, três situações. O Igor, por exemplo, podia ter feito o gol por cima. Errou, cara. A gente não pode pegar isso e falar assim, o time é incompetente? Você acha que o time é incompetente? Sério. Não. Tá no G4 e na primeira rodada. É, porque eu falo. Mas a gente está sempre aqui só vendo o lado vazio do golpe. Eu quero que o nosso torcedor possa estar com a gente, cara. Assim, acredita. Não está fácil. Está difícil. Mas tem times que estão muito piores do que a gente. E a gente precisa mobilizar, porque nós vamos conseguir o nosso acesso, cara. A força do nosso torcedor dentro da Fonte Nova, eu acho que a gente tem dado uma resposta muito positiva. É um time que está buscando sempre o resultado. Então, que vocês possam confiar aí que a gente vai fazer uma semana boa. E juntamente com o torcedor, a gente vai buscar esse triunfo dentro de casa. Você falou de dois aspectos importantes, né? A torcida que está esperando, ansiosa, e é natural pelo acesso, é normal do torcedor. Do outro lado, o elenco está desgastado, que vem de um ritmo muito grande de jovens. Como é que tem sido a conversa com o elenco para não perder esse foco, não perder esse rumo da segunda posição, nessa reta final que é de muita importância para esse acesso do Bahia? Cara, assim, o que a gente está muito preocupado é em chegar entre os quatro. Se vai ser em segundo, em terceiro, primeiro. Tudo é detalhe que no final, é claro que faz diferença. Nosso objetivo é ficar entre os quatro. Para matematicamente ter o acesso garantido, entendeu? A gente passa por um momento agora de muitos confrontos. Tem muito confronto direto, muito time que vai enfrentar muitos adversários que estão disputando essa vaga. Então, a gente sabe que é importante continuar no nosso caminho. A gente, de maneira alguma, nós estamos satisfeitos com o resultado. Mas também não podemos fazer disso aqui uma coisa terrível, como se fosse uma incompetência geral. Eu queria que todo mundo tivesse respeito, assim. Porque o time que está aqui hoje é o time que está buscando no campeonato o tempo todo esse acesso. Está todo mundo se dedicando, está todo mundo se empenhando. Não é fácil fazer o que a gente está fazendo. E como eu falei com vocês, faz um históricozinho, assim, de quais times estão conseguindo vencer muito nesse momento fora de casa. É muito difícil. Quase nenhum, assim, está conseguindo um êxito. Então, é prova de que está todo mundo com essas mesmas dificuldades, né? O que a gente pode fazer é ter tranquilidade para poder fazer uma boa semana de trabalho. e buscar um resultado positivo aí. Tem que ser esse sábado agora, né? No próximo sábado. Anderson, você vai ter 12 dias agora para treinar a equipe. E tem uma situação que é a latra esquerda. Você, nos últimos três jogos, você utilizou o resende. O fato de deslocar o resende para aquela posição, você perde uma qualidade no setor de meio-campo? Você pensa nesses 12 dias em aprimorar aquele lado ali? Não, claro que a gente pensa. A gente teve uma situação do Luiz, que eu acho que é o jogador que pode. Eu falei com o Luiz muito claramente. Luiz, eu não vou te dar a posição, isso muito claramente com ele. Eu não vou te dar a posição se você não fizer por merecê-la no dia a dia. Entendeu? Então, assim, em determinado momento, eu falei com ele claramente. Não é porque a gente não tem nenhum lateral que eu simplesmente vou te dar isso. Então, é uma questão de conquista. E ele é um menino muito do bem. É um menino com muita capacidade. Que eu acho que com um pouco mais de trabalho, que a gente tem agora, trabalho para poder posicioná-lo melhor ali. A gente ainda sofre, talvez, com os cruzamentos que acontecem ali. De ele poder estar mais inteiro nessa bola. Então, a gente fez a opção por resende porque a gente jogou fora de casa com times que jogam muito com cruzamento. Então, era importante ter um jogador que cabeceia melhor ali. E era a alternativa que a gente tinha. Mas, a partir de agora, a gente vai trabalhar. E se ele demonstrar nos trabalhos, nos treinamentos, que ele vai reconquistar esse espaço... E ele começou muito bem o ano aqui, né? Todo mundo lembrar assim, eu acompanhando de fora, ele começa muito bem. Então, o jogador que teve pontualmente um escorregão que ocasionou um gol, né? Quanto o Atlético Paranaense, todo mundo caiu em cima dele, falando que ele não prestava mais. E é claro que qualquer jogador sente um pouquinho aquado. É normal. A gente responsabiliza diretamente o resultado em função de um detalhe só. E o que a gente está fazendo é uma reconstrução em cima dele. Tirar ele um pouquinho do foco, porque a gente sabe que vai precisar muito dele. E ele vai. Eu tenho muita expectativa que ele vai reconquistar esse espaço. O Caio Vidal chegou, né? Tipo, veio de transição. Qual a importância desses 12 dias para esse atleta, quem sabe, poder aparecer entre os relacionados com o operário? E falando aí desses dois jogos fora de casa, ainda tem algo que você queira citar que pode ser lembrado e passado para o torcedor? Cara, assim, não acho que a gente fez o melhor dos nossos jogos. A gente cita sempre um jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, que hoje está na final da Libertadores, que a gente conseguiu jogar muito bem lá. O Guarani. Mas o Guarani foi um jogo muito, igual o Brusque, foi um jogo muito parecido. A gente foi mais eficiente do que teve uma construção maravilhosa. O que nos faltou, talvez, nesses jogos fora de casa é eficiência. Porque chance a gente teve, né? Ou de dar o último passe, ou de entregar, de rolar uma bola para o companheiro ficar na cara do gol e finalizar. Então, o que nos faltou foi o aproveitamento dessa eficiência. Não é que a gente tenha feito jogos terríveis e nem jogos maravilhosos. Eu tenho muita consciência disso. A gente poderia ter jogado muito melhor, como poderia ter jogado muito pior, né? Mas, a gente vai continuar buscando nesse sentido. O primeiro passo nesses 12 dias é recuperar fisicamente os atletas. Fazer todo o trabalho que tem que ser feito para recuperá-los, para que eles possam estar nas melhores condições físicas possíveis. Esses atletas como o Ítalo, atletas como o Caio Vidal, o próprio Ricardo Gulak, que precisa desse tempo para poder treinar e se ajustar ainda, porque chegou no meio de temporada e cada um com alguma dificuldade ou falta de ritmo. Ou como o Caio, que chegou numa transição com um problema muito chato, que é tornozelo, né? De hora tá bom. Ele fez dois treinos muito bons. A gente falou assim, opa, tá chegando e de repente sente novamente. Não que ele sentiu, mas é porque dói, incomoda. Então, eu acho que a gente vai aproveitar esse espaço e a gente pode ter novidades, sim. Mas, mais uma vez, eu quero falar para o nosso torcedor, sim, cara, que acredita. Mobilizem, entendeu? A força de vocês é muito importante. A gente tá se entregando de corpo e alma aí para esse projeto. E a gente quer, acima de tudo, entregar um final de ano que possa ser recompensador de todas as dificuldades que foram passadas nessa temporada. E a gente tá muito focado nisso e conta muito com todos vocês. E a gente tá muito focado nisso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.